Mamães, eu quero aqui desejar um feliz dia das mães. Na realidade, todos os dias são os dias das mães. Hoje se comemora, mas eu quero deixar aqui o meu carinho, o meu respeito pela minha mãe. Se eu estou aqui é pela criação, pela defensora, por tudo que ela fez para que eu viesse ser um bom filho, um bom marido, um bom cidadão. E eu tenho certeza, mamãe, esse resultado que você tanto espera do seu filho, você há de colher em breve. Porque até o que era para dar errado já deu certo. Não perca as esperanças, porque dias melhores virão. Deus abençoe a todas as mamães cariocas e também as mamães fluminenses.